Boa tarde meus queridos irmãos, a paz de Senhor para todos. Estamos aqui para gravar mais um vídeo no nosso canal. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, apertar no sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Então bora lá para o vídeo. De tempestades e bonâncias, não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então. Toda promessa tem seu tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nesta guerra. Fica tranquilo, não te desespera. Se for Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera. Calma, tenha calma, não perca a fé. Se teu joelho está no chão, não tem inimigo que consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso. Pra aquela noite que você passou aflito, esse gemido vai ser substituído. Fora um hino de vitória, não ceda agora. Não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo. O segredo é confiar. O segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia caia. Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também te assinando, então. Toda promessa tem seu tempo de espera. Mas Deus já decretou vitória nesta guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera. Mantenha calma, não perca a fé. Se teu joelho está no chão, não tem inimigo que consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso. Pra aquela noite que você passou aflito, esse gemido vai ser substituído. Fora um hino de vitória, não ceda agora. Não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso. Pra aquela noite que você passou aflito, esse gemido vai ser substituído. Fora um hino de vitória, não ceda agora. Não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo. O segredo é confiar. O segredo é descansar. Tenho um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Amém, irmãos. Espero que Deus tenha tocado no seu coração nesta tarde. Até o próximo vídeo. E a partilha para todos.